Cristo Jesus é Filho Não, já cheguei Não, tem só um rapaz aqui Tá na frente Ah, eu creio que uns 30 minutos, mais ou menos É, mais ou menos isso aí Uns 30 minutos, então eu cheguei Tá bom? Tá bom, eu vou receber uma mensagem Tá, até mais, falou Meu Deus Desculpa a pergunta Mas é o Brito Que faz vídeo de peça É? Sério mesmo? É na noite Voltou Voltou pro canal dele Voltou mesmo Esse aqui é o segundo vídeo que ele postou Aí sim É, é o segundo vídeo É, eu vou assistir E outro, ele tá com... Ele tá postando vídeo todo dia ainda Você acredita? Todo dia? Todo dia? De novo Já, já... Tá, obrigado o vídeo que ele postou E hoje tem mais um vídeo É, eu vou assistir Só na cidade mais ou menos Não perdi o vídeo dele Isso aqui tá engraçado Então... Tô até assistindo aqui agora Sério? Tá engraçado, tá engraçado Viu, meu Deus do céu Só pra dar isso Então eu vou lá E vou pegar o celular Lindo pra assistir também Tá bom, tá bom Vai dar bala Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô animado, hein? Eu particularmente Gosto muito do canal dele Assisto muito Vamos lá Vamos reagir aí O maior vídeo do canal dele De pescaria Vamos lá Uma bananinha Mostrando a isca Parece uma bananinha isca Isca de hélice Fazer barulho na água Olha lá Olha a tranquilidade dele O silêncio A maneira que a isca cai na água Ó Só na boralzinha Olha a rebojada que deu Olha essa rebojada Provavelmente atrás da isca já Meu coração tá batendo aqui Bem tranquilo Olha a tensão do vídeo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que porrada foi essa? Olha isso, galera Escapuliu Escapuliu Meu Deus do céu Escapou Perdeu Vocês escutaram isso? Olha o barulho da batida Meu Deus do céu Misericórdia Imagina Adrenalina Que a gente pega um peixe Um pico na areia Assim Quarenta centímetros Cinquenta A gente já Fica Se tremendo Toda Imagina No lugar desse Sozinho ainda Meu Deus do céu Olha o lugar Olha esse lugar Uma pessoa dessa aí Tem que ter coragem Uma pessoa pra ir num lugar desse Pra ir num lugar desse Tem que ter coragem Porque vai imaginar O que que tem aí Olha só Ele tá caçando peixe Olha O que eu mais admiro É a tranquilidade A tranquilidade A calma Sem barulho Olha Olha A maneira que ele joga é isso Deixa o barulho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá susto Que que é isso Que que é isso Misericórdia Escapuliu Meu Deus Olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Olha isso Olha a pancada Que vai dar Imagina Eu sozinho Lá Imagina É isso Que Eu fico Sozinho Dentro da mata Que que é isso Olha o lobo Desse peixe Escapuliu Meu Deus É sonho Isso aí É sonho Tem jeito não Isso aí é um sonho Todo pescador Olha Olha Que que esse monstro fez Olha A rebojada Que ele fez E olha A sujeita em volta Meu Deus do céu Meu Deus Que porrada Meu irmão Meu Deus Será que abriu Agora até Sonho 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 É um sonho Isso aí Viu Olha A arma É cheia de espinho Parece Aquele Escoqueiro Macaúba Virei Bem na moral Eita Saudade Do meu Caiaque Viu A saudade Olha Olha a cor Entesa Vai bater Tu com o naré Sem certeza Olha Olha lá O que que eu falei Pegou Aí pegou E tem mais Tudo bem Como é seu nome Como é seu nome É o Levi Olha Deixa o like Vamos Se inscreve aí Pegou Como é o nome Desse peixe Como É o Tucunaré O homem pegou O peixe Olha Pegou O peixe Olha Olha Não Dessa traída Não Dessa traída Não É o Tucunaré Olha Não Olha Tucunaré O homem pegou Antes que eu bata Nas pedras Ali Bonito Né Bonito Passamos 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 Nos galhos Olha lá Na árvore caída Vou dizer algo Para vocês Hein galera Para ir Numa piscaria Assim Tem que gostar Mesmo É só Para quem gosta Olha Por onde Tem que passar Sem dizer Uns bichos Né Nos Pernelon Mutuca Algumas Ferroada Também E gostar Muito Olha Passou Subindo No caiaque Subindo No caiaque Subindo No barco Eee Caiaque Isso ai é o famoso Barracuda Vai Vai Fritar O peixe Você quer Fritar O peixe Já Não Não vou Fritar Peixe Você vai fazer O que Eu vou Pegar Comida Hum Você vai Pegar Comida Peixe Olha lá Volta Com nada Chega Pulo Falou D'água Tá aqui Embaixo Procura Quase Quase Pegou Que coisa Linha Coisa Linha Olha lá Coisa Coisa Linha Coisa Linha Coisa Linha Olha lá Coisa Que show Que você Como é o nome Desse peixe Vamos ver se você Lembra Isso ai Com naré Vem cá Vem Olha lá Pegou 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 Olha lá Não é garaté É isca Dele É dois anzóis Olha Olha lá Ela escapou O peixe Foi embora Deu show Até na hora de ir Com raiva Quando isso acontece Ela sentadinho De boa Nesse lugar ai Provavelmente É onde a gente desembarca Deu show Deu show E aí Bateu 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 Olha lá Será que é Procunda Olha como é Água corrente Quero me matar Do coração Como é Água corrente Vem cá Vem cá Vem cá Cadê Olha que lindo Esse já é uma coloração Diferente Mas olha A guia A dele E a parte da guia Como tá bem Laranjado Vermelhado Que porrada Olha lá Vem cá A galera tá cortando É Tá tirando a isca Olha lá Olha lá Que lindo Vem cá Eu tô com areia Essa é pro Outro 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 Top demais Top Você gostou Livi Gostei Gostou É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Deus abençoe a sua vida Sua casa Sua família Se inscreve no canal Deixe seu like E estamos na meta Todo dia Postar vídeo Até quando Até quando eu aguentar Tá bom Deus abençoe Tamo junto E até amanhã Com a misericórdia e graça de Deus Tá bom Deus abençoe Manda um beijo pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Como é que fala? Describe Deixe o like Aprendi Tamo junto